A CIDADE DE ARAÇOIABA João, cadê os aplausos de vocês para a Ciranda Canavieira? É isso aí. Edmilson João, a gente teve o prazer de ter ele lá em Lagoa de Itaínga, no Projeto Azul, fazendo uma grande sambada com o mestre Bi. É isso aí. Com vocês agora, Ciranda Canavieira com o mestre Edmilson João. Vamos cirandar. Vamos cirandar. Vamos cirarançar. Todo mundo dá pra fazer a roda de ciranda. Nossa senhora, canavieira, o mestre Edmilson, Agradecendo ao mestre Azul, o mapear o balu, o rúdulo para o balu. É um prazer imenso. Esta aqui é a sua área. A CIDADE DE ARAÇOIABA É grande a felicidade de estar aqui nesta hora. Meu boa noite, ARAÇOIABA CIDADE É grande a felicidade de estar aqui nesta hora. Povo de fora, cirandeira e cirandeira, O show de canavieira começa a partir de agora. Quem comemora a festa da cambidinha? Com saudade de dedinha, meu peito potente chora. Quem comemora a festa da cambidinha? Com saudade de dedinha, meu peito potente chora. Segura! Meu boa noite, ARAÇOIABA CIDADE É grande a felicidade de estar aqui nesta hora. Meu boa noite, ARAÇOIABA CIDADE É grande a felicidade de estar aqui nesta hora. Povo de fora, cirandeira e cirandeira, O show de canavieira começa a partir de agora. Quem comemora a festa da cambidinha? Com saudade de dedinha, meu peito potente chora. Quem comemora a festa da cambidinha? Com saudade de dedinha, meu peito potente chora. Segura! Apresentação Do maestro Do provando Marcos Triste Caldeira Do mar Do mar Do mar Do roteiro Do roteiro Do mar Do roteiro Do roteiro Do roteiro Tá bom Oh, cirandeira Oque é o você que não a prata Assim eu acho que me mata com essa sua engravidão Ô ciranteia, por que você me matrata? Você machuca e me mata com essa sua engravidão Meu coração, não suporta tanta dor Só pega um pouco de amor Mas você me diz que não Não faça isso, que eu vou sofrer outra vez A lágrimas que eu derramei Quando se tornou, se vai Não faça isso, que eu vou sofrer outra vez A lágrimas que eu derramei Quando se tornou, se vai Segura! Vamos para o ciranteia! Vamos para o ciranteia! Me diz que você me malgrata Você machuca e me mata com essa sua engravidão Ô ciranteia, me diz que você me malgrata Você machuca e me mata com essa sua engravidão Meu coração, não suporta tanta dor Só quero um pouco de amor Só quero um pouco de amor Mas você me diz que não Não faça isso, que eu vou sofrer outra vez A lágrimas que eu derramei Quando se tornou, se vai Não faça isso, que eu vou sofrer outra vez A lágrimas que eu derramei Quando se tornou, se vai Segura! Essa é a sua parte! Segunda vez! Tá bom, tá bom, tá, hein? Trabalho todo dia, luto passo a passo Com minha ciranda canaveira Pra ir penso um pouco em minha carreira Pra manter a forma o possível passo Com a minha equipe seguindo meus passos Mas o sonho meu vem realizando Tô aqui meu maestro, que eu estou mostrando Segura esse surdo, taró e mineiro Edmilson e llama é o seu cirandeiro É Deus abençoando e os contrapalando, os contrapalando, os contrapalando, os contrapalando. É Deus abençoando e os contrapalando. É Deus abençoando e os contrapalando, os contrapalando, os contrapalando, os contrapalando. É Deus abençoando e os contrapalando. É Deus abençoando e os contrapalando, os contrapalando, os contrapalando. É Deus abençoando e os contrapalando, os contrapalando, os contrapalando. É Deus abençoando e os contrapalando, os contrapalando. É Deus abençoando e 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 os contrapalando. É Deus abençoado e os contrapalando. E do que eu meti, tá, 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 tá Tio, tá Carnavieira Carnavieira Se tornou-te firme e forte O seu suporte É teu peso e sustentando Carnavieira Se tornou-te firme e forte O seu suporte É teu peso e sustentando Quem tá pensando Em mim é bater com ela Vai levá-la pra badela E do seu mestre cantando Quem tá pensando Em mim é bater com ela Vai levá-la pra badela E do seu mestre cantando E do seu mestre E do seu mestre E do seu mestre E do seu mestre Eu fui numa festa Eu fui numa festa Com meus amigos Pelo uma pessoa me apaixonei Eu fui numa festa Com meus amigos Pelo uma pessoa me apaixonei Tem duas palavras Que nós dois cantamos O meu coração Ela é de entender E com o fato do seu Foi crescer Foi mais um fato errado Na vida Na vida atender E com o fato do tempo Eu fui crescer Foi mais um fato errado E com o fato do seu mestre E com o fato do seu mestre Eu fui numa festa Eu fui numa festa Eu fui numa festa Com meus amigos Pelo uma pessoa me apaixonei Tem duas palavras Que nós dois cantamos E meu coração A ela entreguei E com o fato do seu o que eu tenho Foi mais um passo errado na verdade Segura! A sua palavra da mão foi em vão Se eu falava mal, ela dizia assim A sua palavra da mão foi em vão Se eu dizia mal, ela falava assim Eu fui percebendo que tinha algo errado Amar-se sem o lado que não é tão ruim Sentia a mão por ela e ela não se viu Virou a sua que saiu sem olhar pra mim Sentia a mão por ela e ela não se viu Virou a sua que saiu sem olhar pra mim Segura! A sua palavra da mão foi em vão Se eu falava mal, ela dizia assim A sua palavra da mão foi em vão Se eu dizia mal, ela falava assim Eu fui percebendo que tinha algo errado Amar-se sem o lado que não é tão ruim Sentia a mão por ela e ela não se viu Virou a sua que saiu sem olhar pra mim Sentia a mão por ela e ela não se viu Virou a sua que saiu sem olhar pra mim Virou a sua que saiu sem olhar pra mim Virou a sua que saiu sem olhar pra mim O nosso passado quando eu penso nela Eu penso mais tanto para repetir Não deixo na cama, não deixo o outro acabo Por esse é o pago que eu saiu sem dormir Amor por você mesmo, eu não aguento mais Eu não tenho mais praia só pensando em mim Amor por você mesmo, eu não aguento mais Eu não tenho mais praia só pensando em mim Amor por você mesmo, eu não aguento mais Eu não tenho mais praia só pensar em mim Amor por você mesmo, eu não aguento mais Me deixo vergonha, eu não fico só rolar O pensamento rola, eu fico só pensando A ver ele chorando a me preocupar Com um amor tão lindo que tava comigo Eu penso que não consigo que só se acabar Com um amor tão lindo que só se acabar com isso Eu penso que não consigo que só se acabar Segura! Amor por você mesmo, eu penso que não consigo que só se acabar Eu não tenho mais praia só pensar em mim Eu penso que não consigo que só se acabar com isso Eu não tenho mais praia só se acabar BANANA DE BARRO 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Vamos dançar, vamos se nadar Música 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 Minha ciranda tem esse gindado, nesse balançado, vamos balançar Minha ciranda tem esse gindado, nesse balançado, vamos balançar Venha minha cirandeira, com cana vieira, pra nós cirandar Venha minha cirandeira, com cana vieira, pra nós cirandar Segura! Música 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 É quem vai atleta, a sua mão atleta pro povo cantar Minha piranda tem esse gingado, esse balançado eu vou balançar Vem a minha cirandeira com cana vieira, vamos se irandar Vem a minha cirandeira com cana vieira, vamos se irandar Vem a minha ciranda, vamos se irandar Minha ciranda tem esse gingado, esse balançado eu vou balançar Vem a minha cirandeira com cana vieira, vamos se irandar Vem a minha cirandeira com cana vieira, vamos se irandar Vem a minha cirandeira com cana vieira, vamos se irandar Minha veranda tem restos ligados, né? Fica avançado, eu vou avançar. Minha, minha, cirandega, contando a veranda, vamos cirandar. Minha, minha, cirandega, contando a veranda, vamos cirandar. Minha, minha, cirandega, contando a veranda, vamos cirandar. Cabela visitar e a louca de casa, café com a mesa bastante brota. Derruba a carteira e até macho roca, enquanto a terra vai ser por chutar. Maior é o barco, a velha tem que chutar, favela e seranda pra você morrer. Porém, meu povo, que eu tô aqui, cantando e seranda é na beira do mar. É na beira do mar. É na beira do mar. É na beira do mar que eu canto viranda na beira do mar. É na beira do mar que eu canto viranda na beira do mar. Amado, meu povo, que eu canto viranda na beira do mar. Música Música Onde eu canto se anda me sinto feliz A graça para o povo é melhor ainda Palavra sincera pra mim foi minha vida Um texto de amigo foi que eu senti Pensando bastante por mim eu senti A canavieira é pro povo formar E nesse momento eu vou começar Esperando a sua foto minha brincadeira Por isso que eu fui canavieira Cantando se anda na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Que eu canto se anda na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Que eu canto se anda na beira do mar Quando eu canto se anda me sinto feliz A graça para o povo é melhor ainda Palavra sincera pra mim foi minha vida O mundo fez a mim que é o que eu senti Pensando bastante por mim eu senti A canavieira é pro povo formar A canavieira é pro povo formar É a minha veranda é da verdadeira Por isso que eu fui canavieira Cantando se anda na beira do mar É 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 na beira do mar Aplausos